Salve pra viadinha da vizinha FF trazendo o X1 Stake vs Cunt valendo R$15 Deixa eu explicar pra vocês, é muito importante, não pula Vazeada, só o T9 estava em live na hora do X1 E o T9 começou até lá a partir do segundo round, beleza? E ele telou pelo Discord, vocês vão ver então A partir do segundo round é quadrada não tão perfeita Porém, vocês ficaram pedindo esse X1 e eu trazei pra vocês aí Editei melhor a quadrada, coloquei duas células ali pra vocês Editei, deu maior trama pra editar, mas editei pra vocês Confere o X1 então, Stake vs Cunt valendo R$15 Deixa eu abençoar vocês, vamos lá conferir, tamo junto Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Eu jogou, pô Tinha que pôr a regra também de não entrar dentro das casas Ai, cara, esquece, eu sei que ganho, pô O doente do Oli Pinto tá até lá nessa porra lá, eu pensei que ele tava dormindo, velho Sei se do Cunt é toda dura, né não? Né nada Olha aí, velho, boneco dele me lembrava isso aqui, né? Oi O Cunt foi que eu PCD e trava, PCD fica 230 FPS, velho Eu tô jogando, sei lá É que eu não dou vida Ah, o Discord já deu, caralho Mas tá jogando com ele, é ele mesmo, velho Caralho, este aí que também tá porra Só os crios dele em pé Tu vai esquecer assim, eu vou colocar o 29 Porra O doido aí, filho, doido pra ver aqui Mano, que se eu ativou esse aloque, você mandou esse doze dele aí Deve haver merda Ó, boa Ó, esse lado já, ele já não pode perder, velho Mas ele jogando esses itens, acho que eu não perco nada, babu reto Nem eu, velho Ah, gente, mas tá louquinho, gente Tu pulou muito na mira, gente Ai, ai O Steak é muito louquinho, velho Mano, o cara também não sei Ele meia, eu também nem vi É doido, velho Meia É que uma data Lera, o Cunt tá aí na bala, velho Na bala, o Gant faz assim, no Cunt, velho Ué, tá só atirando, ele tá nem botando gelo, velho Ué? Ó, Marra Boa Nossa, foi o vermelho na tela do Steak Ganha, é a boa Se perde, ele não ganha, não A gente se os caras não é Blackjack, só Eles vão estar bem escalar, filho Ah, mas se você ganhar, estouro Nossa, esses caras tão louco Caralho Tô vendo a tela dos dois, moleque Ah, eu confio Eu sou mais Steak, caralho O Screen O Screen Mano, a FPS dele tá muito bom, velho Pra dar, desculpa, de Trava Papo Hoje tem uma otimização do caralho No PC Uhum Uma otimização é uma coisa mais além Com o meio A mira que não passa nunca e nunca treme Caralho Eu pensei que ele ia dar agora Que agonia, né, viado Que agonia Ah, Steak tá freando, viado Filha da puta Mas é que o Steak foi um tiro também Não, Steak foi um tiro 150 de vida, pô Então não contou, não O Steak tava 130 aqui 150, eu tô vendo E ele tá querendo rir lá, eu Na tela do Cante aqui Deu dois em cheio Ué Puta, sim, cá Pra se acertar o de 1500 é lata De famas também De 22 Esse mapa aí ficou na gente Pro X1 Ó Acertou Só bugando mira Agora não dá Ficar trancando Você tem que estar em agachar, Diego Caralho Ih Tá olhando pro vento Fodeu Confiando no Fogado Reparado Alok Vocês tem que vir agachado ali Encostando ali Dá um bobão no peito Isso é muito engraçado Alok Dá vontade de torcer pros dois Sei lá Deu 300 reais Teu aí Deu 100zinha Ah, isso é claro que não podia não Ele vai tirar Ah, pode trocar ou não? Não Aí não tá trocado não É o Steak que tá aí É O Steak vai descer Ah, o Steak foi Velho Não tem nada Eita Desgraçado Tem que sair Empurrar o gelo Não descer Caralho Não Feito Fui segurar o dedo Tomamos que dói Não, mas o outro Também foi burro Primeiro ump do jogo Umpzinha é É de crise Velho, acho que quem puxar um up aí Vai ter uma vantagem Tem não Tem como ter vantagem Mas não Ah, mano Depende se a 12 final Tem vantagem Velho Toda hora que vai dar um sorte Não, o Steak é bom de 12, mas Dá um capim ali Depois sai dando peito Já era Tu ganha fácil Ó, deu muito peito Errou o Rude Errou o Rude Aí pronto Tipo aí Nessa situação Se ele tivesse de ump aí Tá ligado? Já tinha meado o cara Aí puxou no Famas Os dois não tiram É, mas acho que o Steak ainda tá mais meado Porque ele tá querendo parar de mexer Ah, não O Steak tá com 90 E o Kante com 70 Hum, passou Mais meado, hein Dá um P de 12, Steak, filha da puta É, o Kante sabe que ele não vai dar satisfatório, pô Aí tá só pulando igual filha da puta Eu vi a live do Kante Toma Toma Eu vou ganhar 100 Eu vou ganhar 100 Eu vou ganhar 100 também Eu não perdi o dinheiro Eu vou recuperar Então no caso o prejuízo vai ser 300, né? Já que o... O único que vai sair perdendo é o último Ai, viado Caralá Caralá Você tem que ativar o papo reto Né? Acho que eu... O Minecraft O Minecraft Mas não pode ficar Mas não pode ficar Acho que mais um round, gente Já era Seis assim é foda, hein, viado Imagina Vai tomar uma pulando Com a doce Caralá, viado O Kante é muito bom, assim, gato Quase tem tanta confiança Olha, eles não tinham muito o que perder, né, viado Sem sim Só que eles iam perder Ele é doidinho, viado Ele é doidinho, viado Ele é doidinho, no Kante Doidão Mas, porra, já lançou lá o 500MD1 no chat, ó Ele é doido, viado Eu tô vendo o presencial, viu? A cara dele Beluquinho Ih Que porra Que porra foi essa, viado? Quase Mano, que caralho foi isso, viado Eu falo, eu falo que ele é louco, viado O cara só descomma aí, que o Talo Na tela do Steak Ele tá do... A mira dele, tipo, deu uma tremida Pra cima e pra baixo E bateu na cabeça do Steak, velho Ah, esse não tá com o som Ele tinha dado a ajuda, pô Pronto Ah, mano, o Steak garoteou agora Deu certo aí? Tá, tá Valeu Valeu, viado O moleque saiu do pior Pra o melhor Eu acabo de conta ali de famos, nem vi 90 Nossa Não, mas Caralho, ele é pior Aquele, o Steak Arrancou o capa dele, velho Ai, ai Não valia nada Quer comparar? Não, mas Mas ele tava jogando só a última safe, tá ligado? Ou, só a última safe, tá ligado? Eu e ele Mas ele não joga assim, não, velho Quer ver quando ele tá jogando Comigo, velho Ele taca dois gel Um em cada canto Fica estrefar Eu já perdi pra ele também, pô Ele sai dando Trilhões E ele fica atacando já pra estrefar, velho Ele não fica pulando Não sei o que ele tá pulando, não É, já vai estrefar no jogo Já vai estrefar no jogo Já vai estrefar no jogo Ai, ó Tipo assim, ó Quem joga assim é um sacola, velho Não sei se ele não dá já Nossa, mas eu acho que o Kunt deve tá mais nervoso que ele, velho Já dou um round pra ele ganhar Ah, pra porra, dá um maior nervosismo É baixo, o Kunt tá nervoso, não, velho Achei que ele é louquinho Ele deve tá jogando só a mão Não, velho Dá uma ansiedadezinha Botou o Lippin pra jogar, velho Olha lá, viado, a mira do Kunt tá toda dura, velho E mata ainda, velho Ó, só mexe o necessário, viado Já era, você tem que me perder 100 real Já era o caralho, eu só acho que ele vai dar agora Ah, não Coloca o Kunt aí Coloca, vê se o Kunt quer vir 100 e me deu É o quê? O quê? Pra avisar o Kunt aí Vê se quer vir 100 ou 50 e me deu contra eu aí Eu sou ruim, velho Coloca pra jogar a stake Agora prova que é o Kunt Coloca o Kunt lá Ó, Dante, ele te chamou um K Você já falou que você é o rei da UMP Vai um K Checking your tempera, took a mama die Tens like Lately I'll go Go Crazy Why you always at a moment Fuckin' around, not to bring on I ain't tryna tell you What